Olá, meus caros amigos, vamos continuar hoje, domingo, a falar de historiografia. Portanto, vamos falar dos recortes metodológicos, as fontes não escritas. Ora, no caso do período pré-histórico, a diferença radical entre fontes e método, assim como a divisão burocrática das cátedras universitárias, fazem com que seja uma ciência muito distante daquela feita pelos historiadores, sobretudo quando tais fontes e métodos se prolongam, dando primazia à utilização das fontes arqueológicas e ao estudo da cultura material em períodos para os quais já existam fontes escritas, falando-se então não da pré-história, mas sim propriamente da arqueologia com as suas próprias periodizações, arqueologia clássica, arqueologia medieval e mesmo arqueologia industrial. Uma diferença menor pode ser encontrada com o uso de fontes orais no que é chamado de história oral. Não obstante, há que recordar o que foi dito, quando falámos de recortes temporais, acerca da primazia das fontes escritas e o que estas determinam à ciência historiográfica e à própria consciência da história, em seu protagonista, que é toda a humanidade. Quanto aos recortes espaciais, são exemplos de recortes espaciais a história continental, a história nacional e a história regional. O papel da história nacional na definição das próprias nações é inegável. Para a Espanha, por exemplo, desde as crónicas medievais até à história do padre Mariana, veja-se ainda nacionalismo. Também como exemplo, veja-se em A História da História, como os historiadores se agrupam distintamente por nacionalidade, por época ou por tendência. Relativamente à geografia, dispõe de conceitos não tão potentes, porém não menos arbitrários, que têm permitido edificar o prestigioso ramo da geografia regional. A História Local é, sem dúvida, a de mais fácil justificação e de validade universal, sempre que supere o nível da simples erudição, que ao menos sempre servirá como fonte primária para obras de maior ambição explicativa. Portanto, a História Local é a de mais fácil justificação e de validade universal. Agora, no que se refere aos recordes temáticos, diremos que são os que dão lugar a uma história sectorial presente na historiografia desde a Antiguidade, como ocorre com a História Política, reduzida à História dos Eventos ou categorizada na História das Instituições, História dos Sistemas Políticos, História do Direito e História Militar. Quanto à História Económica, às vezes geminada com a História Social, no entanto, também pode ser entendida como História do Movimento Operário ou uma História mais universal, a dos Movimentos Sociais. Depois vem a História da Igreja, tão antiga como ela mesma, ou a História das Religiões, nascida pela necessidade de tornar o seu estudo comparativo. E a História da Arte, nascida ainda na Antiguidade Clássica, com a valorização da sua produção artística e do seu passado. Mais recente do que estas, mas englobando-as de algum modo, a História das Ideias, que pode incluir as crenças, as ideologias, ou a História da Ciência e da Tecnologia, e com elas subdividir-se até ao infinito. História das Doutrinas Económicas, História das Doutrinas Políticas, etc. Uma das formas de se perguntar qual é o objeto da História é através da escolha do que é que merece ser mantido na memória. Quais são os factos memoráveis? São todos ou são apenas aqueles que o historiador considera transcendentais? Na lista acima temos algumas respostas que cada um pode dar. Algumas destas denominações encerram não uma simples divisão, mas sim visões metodológicas opostas ou divergentes, que se têm multiplicado nos últimos 50 anos. A História é hoje mais plural do que nunca, dividida em uma multiplicidade de especialidades tão fragmentada que muitos dos seus ramos não se comunicam entre si, sem ter sujeito e objeto comuns. A microhistória que se interessa pela especificidade dos fenómenos sociais a partir de uma perspectiva que tem sido comparada a uma lupa de aumento. A História da Vida Cotidiana, a partir de uma mesma seleção do objeto, abre depois o campo de visão buscando a generalização. A História da Mulher ou os chamados estudos de género, com muitas histórias transversais, que por vezes podem ser colocadas como uma história das minorias ou discriminar-se tematicamente como a história da sensibilidade ou a história da sexualidade. Alterações na história económica, como a cleometria ou a história da empresa. A História Cultural, que registra o novo impulso após várias décadas. A História do Tempo Presente, criada na década de 1980 e que está interessada nos grandes avanços do nosso tempo. E, finalmente, a Climatologia e a Genética, que, junto com as outras disciplinas, estão se deixando notar mais no debate historiográfico, através da História Ambiental ou Ecohistória, nos cada vez mais utilizados estudos de genética populacional. As Ciências Auxiliares da História, portanto, falando da fragmentação do objeto histórico, que pode induzir em algumas ocasiões a uma limitação muito forçada da perspectiva historiográfica, podemos considerar que, levada a um extremo, se pode reduzir a História à Ciência Auxiliar daquela de que se serve para encontrar explicação para os factos do passado, como, por exemplo, a Economia, a Demografia, a Sociologia, a Antropologia ou a Ecologia. Em outras ocasiões, a limitação do campo de estudo produz, realmente, um género estudiográfico. Os géneros estudiográficos, portanto, pode-se assinalar que participam da História, mas que podem chegar a aproximar-se mais ou menos dela. Num extremo, encontram-se os terrenos da ficção ocupados pela novela histórica, cujo valor desigual não diminui a sua importância. Outro extremo é ocupado pela biografia e um género anexo sistemático extraordinariamente útil para a História geral, como é a prosopografia. Vinculada à História desde o começo do registro escrito, uma das suas principais preocupações no momento de estabelecer os dados foi o que hoje chamamos a arcontologia, as listas de reis e dirigentes. Relativamente às correntes historiográficas e ao sujeito da História, de modo mais explícito, as correntes historiográficas normalmente explicitam a sua metodologia de uma forma combativa como o providencialismo de origem cristã. Convém recordar que, para além da tradição historiográfica grega Heródito e Tucídides, a origem da nossa historiografia é a História Sagrada, ou o materialismo histórico de origem marxista, que triunfou nos ambientes intelectuais e universitários europeus e americanos em meados do século XX, permanecendo adormecido desde a queda do muro de Berlim. Portanto, estávamos a falar do providencialismo de origem cristã. E, portanto, para além da tradição historiográfica grega de Heródito e Tucídides, que a nossa historiografia é a História Sagrada, ou o materialismo histórico de origem marxista também, cujos estudos permaneceram, portanto, adormecidos desde a queda do muro de Berlim. Às vezes, a rotulação das correntes é obra de seus detrátuas, com que os historiadores ali identificados podem ou não concordar com o modo pelo qual foram definidos. Este tipo de coisa poderia ser dito do próprio providencialismo, mas seria mais apropriado para as correntes mais modernas, como o positivismo burguês, a história dos eventos, dos acontecimentos e outras. É sempre necessário interpretar a historiografia como parte da atmosfera intelectual da época em que se coloca. Qualquer produção cultural é dependente do modelo cultural existente, chamando-se a isso moda, estilo ou paradigma dominante na arte ou na filosofia. E é evidente que o registro da história é uma produção cultural. A desconstrução, o pensamento débil ou a pós-modernidade, conceitos do final do século XX, foram a incubadora da atual desconstrução da história que para alguns é apenas uma narrativa. Uma boa maneira de distinguir a interpretação da história que tem uma determinada corrente historiográfica atual é perguntar-lhe a quem considera sujeito histórico ou verdadeiro protagonista da história. portanto, para distinguir a interpretação da história que tem uma determinada corrente historiográfica atual pergunta-se a quem ou perguntar-lhe a quem considera sujeito histórico ou verdadeiro protagonista da história. portanto, no caso de uma corrente historiográfica atual. Agora, os agrupamentos de historiadores que partilham metodologias e se autopromovem conjuntamente com o poderoso mecanismo de publicação citação surgem por vezes em torno de revistas como a Escola Francesa dos Análios em inglesa Past and Present ou a italiana Quaderni Storici grupos de investigação ou as próprias cátedras universitárias que são a cúspide da reprodução das elites historiográficas através do clientelismo e do reconhecimento entre pares Pierre Rivi Agora, ainda sobre a história da história. Podemos dizer que o surgimento da história é equivalente ao da escrita, mas em consciência a consciência de estudar o passado ou de deixar para o futuro um registro da memória é elaboração mais complexa do que as anotações dos templos da Suméria. As estelas e relevos comemorativos de batalhas na Mesopotâmia e no Egito já são algo mais aproximado. Portanto, aqui há uma afirmação de que o surgimento da história é equivalente ao da escrita. Ao da escrita e, portanto, as demais civilizações asiáticas alcançaram a escrita e a história em seu próprio ritmo pela compilação das suas fontes teológicas sob a forma de livros sagrados, por vezes com trechos históricos como a Bíblia Hebraica ou sofisticações cronológicas como os Vedas hindus. Registram os seus próprios anais e, finalmente, a sua própria historiografia em especial na China que tem o seu heródoto em Sima Qian Memórias Históricas 109 a.C. até 91 a.C. e alcançou uma definição clássica de história tipificada oficial o livro dos An de Bangu século I que estabeleceu um padrão repetido sucessivamente pelos historiadores dos períodos seguintes de 25 histórias tipificadas até 1928 data em que apareceu a última dessa monumental sério portanto o livro dos An de Bangu século I estabeleceu-se um padrão repetido sucessivamente pelos historiadores dos períodos seguintes de 25 histórias tipificadas até 1928 data em que apareceu a última dessa monumental sério no continente americano salvo a civilização maia não há textos de forma alguma comparáveis no entanto o desenvolvimento e a variedade que a historiografia alcançou na civilização ocidental é de um nível diferente a todas elas e agora relativamente à Grécia os primeiros gregos que se interessaram sobretudo sobre os mitos de criação os logógrafos já praticavam a recitação dos eventos a sua narração podia apoiar-se em escritos como foi o caso de Ecateu de Moleto na segunda metade do século VI a.C. no século V a.C. Heródoto de Alicarnasso diferenciou-se deles pela sua vontade de extinguir o verdadeiro do falso por isso realizou a sua investigação etimologicamente história uma geração mais tarde com Tucídides esta preocupação tornou-se crítica com base na confrontação de diferentes fontes orais e escritas a sua história de guerra do puto-neso pode ser vista como a primeira obra verdadeiramente historiográfica Os seguidores do novo género literário inaugurado por Heródoto e Tucídides foram muito numerosos na Grécia Antiga e entre eles contam-se Xenofonte autor do Ana Base Pucidónio Quetesias Apulodoro de Artemis Apulodoro de Atenas e Aristóbulo de Cassandreia entre outros Veja-se literatura grega e historiografia helenística Já no século segundo há mais informações sobre os historiadores portanto no século segundo antes de Cristo Clírio na sua obra Pragmateia traduzido também como história talvez tentando escrever uma obra de geografia abordou a questão da sucessão dos regimes portanto esses regimes eram políticos para explicar como é que o seu mundo entrou na órbita romana ele foi o primeiro a procurar causas intrínsecas para o desenvolvimento da história mais do que invocar princípios externos nesta fase nesta fase que os poetizou que os poetizou na Eneida como um elemento do programa ideológico desenhado por Augusto também pelo menos desde a República teve um cuidado especial pela recopilação de feitos em anais a legislação escrita e os arquivos vinculados ao sagrado dos tempos até às guerras púnicas a recopilação dos principais sucessos ocorridos estava a cargo dos pontífices sob a forma de crónicas anuais a primeira obra histórica latina completa é As Origens de Catão Velho do século III a.C. O contacto de Roma com o mundo mediterrâneo primeiro com Cartago mas sobretudo com a Grécia o Egito e o Oriente foi fundamental para ampliar a visão e utilidade do seu género histórico Os historiadores quer romanos quer gregos acompanharam os exércitos nas campanhas militares com o objetivo declarado de preservar a sua memória para a posteridade de recolher informações úteis e de justificar as suas ações A língua culta e o idioma grego foi utilizado para este género a par da mais sóbria o latim Salústio Otocídides Romano escreveu De Conjuracione Catiline a Conjuração de Catilina da qual foi contemporâneo no ano de 63 a.C. Faz um extenso relato das causas remotas da Conjuração assim como das ambições de Catilina retratado como um nobre degenerado e sem escrutos em Bellum Ingurtinum a guerra de Iogurta rei dos Númidas ano 111 a 105 a.C. denuncia um escândalo colonial História foi a sua obra mais ambiciosa e madura parcialmente conservada que abrangem cinco livros nos 12 anos transcorridos após a morte de Sila em 78 a.C. até 67 a.C. isto não é a precisão histórica que interessa e sim a narração de alguns factos com as suas causas e consequências assim como a oportunidade de esclarecer o processo de degeneração em que a república se viu imersa além dos indivíduos o objeto da sua observação centra-se nas classes sociais e nas facções políticas idealiza um passado virtuoso e deteta um processo de decadência que atribui aos vícios morais à discórdia social e ao abuso do poder pelas diferentes facções políticas Cícero que nasceu em 106 a.C. e morreu em 43 a.C. defendeu a incorporação de elementos retóricos às narrativas históricas sem os quais o registro dos acontecimentos passados não teria utilidade pública quanto a Júlio César com o seu comentário rerum gestarum há cerca de duas das maiores operações militares que conduziu as guerras da Gália de 58 a 52 a.C. de belo galico e a guerra civil de 49 a 48 a.C. de belo civili quanto a Tito Lívio que nasceu em 59 a.C. e faleceu a 17 portanto com os 142 livros de Ab Urb Condita divididos em grupos de 10 livros conhecidos como décadas atualmente perdidos em sua maior parte escreveu uma grande história nacional cujo único tema é Roma fortuna populi romano e cujos únicos atores são o senado e as pessoas de Roma senatos populusque romanos SPQR o seu objetivo geral é ético e didático os seus métodos foram os do grego isócrates do século IV a.C. É dever da história dizer a verdade e ser imparcial mas a verdade deve apresentar-se de uma maneira elaborada e literária ele utilizou como fonte os primeiros analistas e polívio mas o seu patriotismo levou a distorcer a realidade em detrimento do exterior e a um espírito crítico pobre é um historiador de gabinete não viaja nem conhece pessoalmente os cenários dos eventos que descreve relativamente a tácito de 55 a 120 o grande historiador do império sob os Flávios é acima de tudo um investigador das causas a lista de historiadores da época romana é vasta tanto em língua latina Plínio Velho Suetónio e outros ou grega Estrabão e Plutarco na decadência de Roma o cristianismo virá a dar uma mudança metodológica radical introduzindo o providencialismo de Agostinho de Pona é um exemplo orózio presbítero hispânico de Braga história diversum paganos e possivelmente ainda poderemos falar hoje da idade média porque o assunto é tão vasto que teremos que com certeza gravar mais duas ou três lives porque é realmente interminável e muito profundo agora a idade média dentre os historiadores desse período merecem destaque Cassiodoro que por meio da obra crónica de 519 tentou unificar toda a história do mundo conhecido numa única sequência de governantes juntando a história romana e goda numa sequência que parece destinada a agregar aos últimos e gregório de tur que escreveu a história dos francos em 591 naquela época o predomínio das concepções religiosas fazia com que os livros de história fossem classificados como profecias A biblioteca da Universidade de Sorbonne somente começou a contar com a secção História em 1338 mas naquela secção encontravam sobras sobre a história bíblica e na secção das crónicas estavam incluídas as agiografias A agiografia medieval é feita principalmente por agiógrafos cronistas membros do clero episcopal próximos ao poder ou pelos monjos Escreve-se ou escrevem-se genealogias áridos anais listas cronológicas de acontecimentos ocorridos nos reinados dos seus soberanos anais reais ou da sucessão de abades anais monásticos vidas biografias de caráter edificante como as dos santos orovígios ou mais tarde dos reis de França Histórias que contam o nascimento que uma nação cristã exaltam uma dinastia ou inversamente fustigam os ignóveis de uma perspetiva religiosa esta história de que são isentos Beda o venerável história eclesiástica gentis anglorum do século oitavo ou Isidore de filha etnologias história gottorum é providencialista de inspiração agustiniana e circunscreve as ações dos homens nos designios deles é preciso esperar até ao século XIV para que os cronistas se interessem pelo povo o grande ausente da produção deste período como por exemplo a do francês Jean Rossat ou do florentino Matteo Villani Na Idade Moderna estudiosos como Peter Burke e George Lefebvre apontam Petrarca como o primeiro historiador renascentista também merecem destaque pelo pioneirismo Machiavel que escreveu a história de Florença e Francesco Giaciardini que escreveu a história da Itália Jean Baudin na obra Método para uma fácil compreensão da história afirmou que graças à história é possível compreender melhor o presente e prever o futuro Henri de la Polinieri em História das Histórias com a ideia da história perfeita afirmou que o papel do historiador era explicar os factos e não somente descrevê-los e que deveria recusar as lendas e os milagres das crónicas medievais e seguir o método rigoroso e imparcial dos filólogos e juristas durante o Renascimento o Humanismo trouxe um gosto renovado pelo estudo dos textos antigos gregos ou latinos mas também pelo estudo de novos suportes as inscrições na epigrafia as moedas na numismática ou as cartas diplomas e outros documentos na diplomática estas novas ciências auxiliares da era moderna contribuíram para enriquecer os métodos dos historiadores em 1681 Dom Mavilon indicou os critérios para determinar a autenticidade de um registro pela comparação de diferentes fontes em DRE diplomática em Nápoles mais de 200 anos antes Lorento de Ovala a serviço de Afonso V de Aragão tinha conseguido mostrar a falsidade da doação de Constantino Giorgio Vasari com a obra As Vidas ofereceu por sua vez uma fonte e um método historiográfico para a história da arte neste período a história não é diferente da geografia e nem mesmo das ciências naturais é dividida em duas partes a história geral atualmente denominada simplesmente como história e a história natural atualmente as ciências naturais e a geografia este sentido amplo de história pode ser explicado pela etimologia da palavra e portanto temos que ver essas questões em história a questão da unidade do reino que se colocou pelas guerras da religião na França no século XVI deu origem a trabalhos de historiadores que pertencem à corrente chamada de história perfeita que mostra que a unidade política e religiosa da França moderna é necessária ao derivar-se de origens gaulesas como em Etienne Pasquier Recherche de la France o providencialismo de autores como Jacques Ben-Mini Bossuet em discurso sobre a história universal 1681 tende a desvalorizar o significado de qualquer mudança histórica ao mesmo tempo a história mostra-se como um instrumento de poder que põe-se ao serviço dos príncipes desde Nicolau Machiavel até aos panegiristas do Luís XIV de França entre os quais se inclui Jean Racine a própria ágeografia procurou adotar critérios mais significativos a partir das contribuições do jesuíta Jean Boland e seus seguidores conhecidos como Bolandistas tais como jesuíta Daniel Van Papenbroek e o beneditino Jean Magion e por hoje penso que ficamos por aqui e entraremos numa outra fase na próxima live que é o iluminismo e portanto até uma próxima live e que tenha agradado a todos esta matéria e obrigada por me terem ouvido um abraço e depois